Eu queria saber o que faço Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei assustado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém E me vejo parado, perdido nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Se ao invés de dizer parabéns ele fala Coitado A vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém A vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não adianta ser alguém A vida não levo nada, do jeito que a vida vem A vida não levo nada, do jeito que a vida vem E aí E aí Obrigado.